Se você falar com alguém do Rio de Janeiro, com alguém da Bahia, do Ceará, da Amazônia, essa pessoa vai saber que existe o Ipiranga, porque o Ipiranga está no hino nacional brasileiro. Nasci aqui, essas ruas largas, essa história da colonização italiana que veio para o Ipiranga. Tudo o que você quer ter no Ipiranga, o Ipiranga é próximo de tudo. É próximo do centro, é próximo daqui, é próximo de tudo, é uma cidade à parte. Uma comunidade comprometida com o ambiente e muito mais ainda, uma comunidade que prezava pelo fato de estarmos juntos e buscarmos o equilíbrio necessário para vivermos em conjunto. Tem muitas raízes, a tradição, sabe? É muito gostoso morar no Ipiranga. O Ipiranga tem uma importância histórica, não só pela independência, mas porque era o caminho de se chegar à capital. A história do Brasil está retratada no bairro, não só pelo monumento e pelo museu do Ipiranga, mas pelas ruas. No Ipiranga nós temos a Rua da Independência, a Rua do Grito, a Rua do Fico, a Rua 1822. Quer mais história? Chega Anchieta ao topo do imenso planalto Pouco depois ali mesmo um colégio se ergueu Depois numa prece elevou suas mãos para o alto São Paulo se fez cidade e cresceu A origem do bairro Ipiranga, obviamente, é uma origem tupi Tupi, não tupi-guarani, tupi E significa rio vermelho, algo assim O bairro do Ipiranga, ele começou, vamos dizer assim, no... Quando começou o ciclo do café, vamos pôr aí por volta de 1900 ou um pouquinho antes de 1900 Começou o crescimento do bairro, porque aí começou a ligação da Via Ferra Santos-Jundiaí Com o ciclo do café E a estrada tinha a estação de Ipiranga E era um lugar importante, porque era a última parada para o trem descer a serra Então, as pessoas pararam lá e começou o bairro a crescer Isso foi por volta de 1890, 1900 Que é quando a minha família se instalou lá e outras tantas que vieram depois Os primeiros moradores, obviamente, foram os operários das indústrias de a fé Alguns funcionários do Museu do Ipiranga Para que esse museu pudesse funcionar, pudesse existir Porque é a partir daí que se dá efetivamente a implantação do Ipiranga como bairro Então, é pelo final do século XIX e início do século XX que surgem os primeiros moradores A maioria dos moradores lá eram constituídos de imigrantes De imigrantes, a maioria, diria que a grande maioria No caso nosso, sírios e libaneses Outro, não só a nossa família de sírios e libaneses, mas são outras famílias também Sem contar com a grande maioria de imigrantes italianos Principalmente E alguns espanhóis também A maioria E os portugueses também Então, um bairro predominantemente Desenvolvido em cima da imigração As famílias, vamos dizer assim Somaram Somaram aqui para construir Um bairro Realmente Que mostra 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 por quê Porque através das páginas da história do Brasil É um bairro que realmente merece toda a atenção de todas essas nações que para que vieram O bairro do Ipiranga Como residência para as pessoas Surge a partir de 1898 Com a inauguração do Museu do Ipiranga, primeiramente Porque logo após a inauguração do museu Se deu o arruamento do bairro Ele está presente no imaginário nacional Desde o começo do século XX Então, o edifício, o monumento, ele não foi construído para abrigar um museu Ele foi construído para ser um monumento à independência Quer dizer, o museu passa a ocupá-lo Por uma decisão do Estado Três anos depois do edifício pronto Em 1893 E desde então Ele, na verdade, começa a história dele como um museu de história natural E a preocupação com o centenário da independência Quer dizer, as efemérides Elas servem também para reativar certos laços ideológicos, políticos Então, ela tinha uma importância capital Para a afirmação dessa identidade nacional Vamos falar então do 7 de setembro de 1822 Olha, sem dúvida alguma É uma data histórica importante Que merece todo o nosso respeito E por trás dessa data Há uma série de acontecimentos políticos Que todo mundo sabe Dom Pedro I, porque ele tinha 23 anos Algo em torno disso Era muito pressionado no sentido de proclamar a independência E o pai dele orientou Olha, meu filho Se não der para segurar a onda Em nome de Portugal Proclame a independência a você Antes que algum outro Tome mão do país, né? Aí Dom Pedro, ele vinha para São Paulo Ele veio do Rio de Janeiro para São Paulo Então ele chegou aqui Nessas paragens aqui Pelo fim da tarde Pelo fim da tarde O mensageiro Paulo Bregaro Tem nome de rua aqui O Paulo Bregaro chega E mostra as cartas Para ele Cartas de José Bonifácio E dona Leopoldina Os dois articuladores da independência A Leopoldina defendia a independência do Brasil A esposa oficial de Dom Pedro Os dois recomendando Que ele tomasse Uma decisão Porque as pressões estavam muito grandes Então ele fez um breve discurso E proclamou a independência Para o grupo de pessoas Que estava com ele Mas não Não havia assim Nada marcado Ele não escolheu Foi um mero acidente Ele vinha vindo de Santos Ele vinha subindo a serra E lá ele encontrou os representantes Que encontraram com ele Lá nas margens de Ipiranga E lá que ele proclamou a independência Foi uma situação meramente acidental Isso segundo os relatos Foi um ato público O discurso que ele fez Para quem estava ali na frente dele E um dos presentes Faz um relato Escreve Eu tenho o nome dele no meu livro Que Dom Pedro Proclamou a independência Não sobre um cavalo Mas no dorso de uma mula E exclamando Independência ou morte Coisa e tal Mas Não com aquela pompa toda Do quadro de Pedro Américo Sim, a história A sociedade precisa desses símbolos Precisa desses marcos E eu acho que é muito mais Por uma questão De Satisfação Sociedade Do que outra coisa É de uma riqueza muito grande Na nossa cultura visual Uma coisa é gestada no lugar Ela vai sendo copiada Para outros Ela vai mudando de circuitos Então do livro didático Isso vai para um souvenir Para um folheto Isso está no folheto imobiliário Se você olhar aqui A pintura está nos botecos Aqui você está no papel De americano da padaria Você tem lá a pintura Do Pedro Américo Enfim São as formas de apropriação E é essa vida De apropriações Das pinturas Que faz com que o imaginário Continue vivo Até hoje As pessoas vêm olhar O Pedro Américo É tipo em Aparecida No dia 12 de outubro Vêm olhar o Pedro Américo No dia 7 de setembro O processo de urbanização Do bairro do Ipiranga Começou após A construção Do monumento E o monumento Foi inaugurado em 1898 E a partir daí Com o arruamento Do bairro A abertura Das ruas A divisão por lotes Foram construídas as casas E a instalação em 1920 Da tecelagem Da família Jafé E a partir dessa tecelagem Outras famílias Passaram a se mudar Para o bairro O Ipiranga Se tornou Um bairro fabril Muitos operários Viviam no Ipiranga Inclusive Eu sou de uma família De operários Meu pai trabalhava Numa indústria de papel No bairro Do Ipiranga E muitas outras indústrias Se instalaram As modificações Que aconteceram Foram bastante rápidas Porque no momento Que houve o assentamento Da população A feição do bairro Mudou rapidamente A Avenida da Independência Que era totalmente Habitacional Num certo momento Ela começou a ser Uma espécie De continuação Uma atrás da outra De hospitais De outras coisas Do gênero Cozado Ipiranga Era um bairro Fabril Havia muitas fábricas Principalmente A do Jafete Que atendia Uma grande parte Dos moradores Da região Suas fábricas Absorviam Uma grande mão de obra Da família Jafete Olha A família Jafete Foi muito importante Para Ipiranga Pela abertura Das fábricas E interessante Diferente De outras famílias Fabris Ou proprietárias De fábricas A família Jafete Morava no bairro Também Então Eles cuidavam Das fábricas E moravam No bairro E eles são Muito importantes Por Ipiranga Até hoje Existem ruas No bairro Com o nome Dos representantes Da família Eles participaram Da política nacional Ricardo Jafé Foi ministro Da fazenda De Getúlio Vargas Eles influenciaram Também Nos destinos Do país Na garantia Do emprego De muitas pessoas A minha família Os meus avós Os meus pais Trouxeram Um progresso Muito grande Instalaram Indústrias A essas indústrias Eles foram Instaladas Vilas Residências De muito Boa qualidade Porque não Era só Instalar a indústria E botar o sujeito Morar longe Nada disso Essa gente Morava lá perto Ao lado do trabalho Quer dizer Houve também Um trabalho social Além disso Doação Hospital Leão 13 Boa parte Foi doada Pela minha família Entendeu Nessa parte De social Escolas A fábrica Tinha um centro De ensino De primeiríssima Pro pessoal Que trabalhava lá Na parte esportiva Foi quem fundou O clube atlético Ipiranga Que hoje virou Um clube social Grande do bairro Quer dizer Essa contribuição Inicial Foi feita Pela minha família Eles trouxeram As fábricas O comércio Pra cá Ele construiu O palacete Que agora é um buffet E do lado Era a casa Da filha dele Que ele construiu E Daí eles foram Construir Por isso que o bairro Do Ipiranga Tem muita vila Eles construiam Pros funcionários Por se não Moram numa Tinha a fábrica E logo em seguida As vilas Das construções De todas as casas Pra ficarem perto Que seria o correto Todo lugar Ser assim Gozado que ainda Aqui na Silva Existe alguma coisa Do passado Por exemplo Existe lá Um terreno grande Da família Jafete Tem vários galpões Entendeu Onde as firmas Se instalavam E ainda permanecem Algumas Próximo ao fórum Do Ipiranga Mantendo a característica Eles eram Grandes industriários Assim como a gente Tem o O Matarazo Que foi aí Um grande Potencializador Da nossa economia Por muito tempo O Ipiranga É um bairro Que acolheu Essas pessoas Porque Além dessa parte Histórica Essa parte bonita Do Ipiranga O Ipiranga Também tem Um lado triste Um lado inóspito Que é o lado Das baixadas Das beiras Dos rios Isso é uma herança Que o bairro Do Ipiranga Traz Que historicamente Ele tem aí Eventos De enchentes Alagamentos Drásticos Assim né De serem bem Fortes Mas por que? Porque ele começa A crescer ao inverso Se ocupa Toda a Várzea Essa Várzea É um Um Corre O rio Qualquer fluxo De água Ele não tem Mais área de cheia Tá? E aí Desses problemas Todos que são causados Que é um registro histórico Né? Ipiranga Não tem jeito A gente não consegue Desassociar o Ipiranga Desses eventos Infelizmente Mas é uma área Também Que se desenvolveu Dentro disso Hoje A gente tem uma mescla O bairro do Ipiranga É um dos últimos bairros Industriais Que estão se verticalizando E o Ipiranga É um bairro De casas humildes E de casarões Casas maravilhosas Algumas ainda Preservadas Outras tombadas Pelo patrimônio histórico E um bairro E um bairro E um bairro também De casas pequenas Que foram demolidas Em conjunto Dando lugar Aos edifícios Que agora Estão surgindo No Ipiranga E que estão dando Uma cara nova Para o bairro O meu canto O meu canto levanta O samba é a minha Essa arte de pampa O Ipiranga Também está ganhando Uma cara mais boêmia Uma cara mais gastronômica O bairro do Ipiranga Sempre foi um bairro acolhedor As festas Por exemplo Realizadas pelos clubes E principalmente Pelo clube atlético Ipiranga Atrai muita gente De fora Porque nós aproveitamos Para convidar O pessoal de Santo André Vem muito aqui ao bairro Para os nossos restaurantes E as nossas pizzarias Então A lanchonete já tinha um nome Já tinha um nome bem famoso Todo mundo já conhecia A lanchonete de Seu Oswaldo O hambúrguer de Seu Oswaldo Ela é uma lanchonete Bem bairrista Mas de muita gente Porque muita gente Tem a lanchonete Como uma referência de infância Isso que é bacana O que diferencia Eu acho que o Ipiranga Dos outros bairros Ainda está nessa coisa Do Ipiranguista Do cara que é do Ipiranga Que vai no CAI Que gosta mesmo Do bairro Que não quer sair daqui Então O clube atlético Ipiranga Embora não esteja No futebol profissional Mas ele sempre é lembrado Por exemplo Se vocês forem Na Federação Paulista De Futebol Vocês vão ver Que está quase no centro Ou no centro O que? O distintivo de Ipiranga Eu recebi agora Aqui o presidente Da Federação Paulista Nessa posse Ele fez questão De ressaltar Da importância Do clube Na história Do bairro E da cidade Revelamos Grandes Personalidades Dentre eles Barbosa Que é a maior Revelação do clube Aí nós tivemos Barbosa Lulu Sapolio São pessoas Conhecidíssimas Na época Lachixe Ortega Alcibiades Canhoto Plácido Magre Rodrigues Ipiranga era um fornecedor Quem era bom Era Lá onde estava No Corinthians No São Paulo No palestra Depois veio a ser palmeiras Eles eram fornecedores Fabricantes De jogadores Nós tínhamos box Tênis Então teatro Bairros de carnaval Festas juninas E no plano beneficente Até hoje A gente mantém É uma festa Com as creches Da região Na verdade São crianças Que para muitos O natal deles É nesse dia A gente promove Sempre em outubro Então aqui nós recebemos Artistas Recebemos jogadores De futebol E é uma Belíssima festa Com uma série De alternativas E um dia Em São Paulo Entre paulistas Na colina do Ipiranga Sob um sol Primaveril Eu diria Aqui no Ipiranga Nós somos privilegiados Porque É o marco histórico Do Brasil O Museu Paulista É um dos Sempre foi um dos museus Mais visitados A média Era de 350 mil visitantes Ano É bastante É um dos mais visitados Do Brasil A gente tem vários Bens tombados Vários edifícios Que são tombados Nesse território Que vão estar aí Dentro da linha O mais conhecido Museu Do Ipiranga Que é uma base Que foi a residência Oficial Por muito tempo Hoje nós temos Uma comunidade Muito forte Nós recebemos Aqui o metrô Certo O terminal Do Sacomã Nós temos O museu do Ipiranga Esse é um cartão De visita Apesar de estar Meio abandonado Certo Meio abandonado Que eu digo Abandonado no sentido Assim Uma pouco de falta De conservação Esse museu Que a gente tem Principalmente atrás Onde as pessoas Passeiam ali Naquele bosque E tudo É Pô Esse é um símbolo Do Ipiranga E está fechado Muita gente A nossa história Está sendo jogada Afora Lacararam tudo Não sei como Que vai voltar Isso Mas é Um patrimônio histórico Do Brasil Do mundo Que está sendo esquecido Por aqui Nós Benteamos também Que fosse Isso daí Foi feita uma reforma Mas até agora Até agora Nós estamos esperando Vamos ver se até 2022 Consegue se fazer isso daí Em que numa primeira etapa Nós portanto Vamos investir Na restauração E modernização Do edifício Monumento Tendo como Uma data Limite 2022 Que é o Bicentenário Da independência E no segundo momento Então Nós partiremos Para a busca De um terreno E começar o processo Para a construção De um edifício E abrigar As reservas técnicas A importância do bairro Para a cidade de São Paulo É esse parque Esse espaço de descanso De lazer De beleza De conhecimento histórico O bairro do Ipiranga É o bairro histórico Do Brasil Faz parte Da coluna turística Do Brasil Faz parte Veja bem De uma De um interesse Dos visitantes Quando chegam Ao Brasil Eles procuram Os momentos Marcantes Que em determinado Momento Ou determinada Área Do Brasil Ficou para a história O bairro do Ipiranga Até no hino nacional Se fala Ouvira Do Ipiranga Então Dentro dessa possibilidade O Ipiranga Ela é Nacional Ela não é Bairro Do Ipiranga Bairro de São Paulo Ela é Bairro Nacional Na realidade Na minha opinião Por quê? Na realidade O Ipiranga Ela é Respeitada Pelo monumento Do Ipiranga Nós temos ali O museu do Ipiranga Tudo ligado Ao Ipiranga Então isso é conhecido Mundialmente Porque a independência Verdadeira Do Brasil É a independência De todos nós E nós temos A partir De agora Defender cada vez Mais a importância Das liberdades Individuais Porque você Tendo liberdade No seu agir Você vivendo Numa democracia A independência Plena Estará proclamada Por você E para todos Os brasileiros E tudo isso Começou Em 1822 Música Música Bandeira É tarde De tão bacia Que morou Cabeça feita Soiteira Do despertar E seba